Tem mais velocidade, não tem placa, falou o moço aí, que aí não recebe multa. O fato é que a lei diz que só é ciclomotor quando tiver 50 centímetros cúbicos de cilindrada, o tamanho do cilindro, e a velocidade estiver limitada em 50 km por hora, tanto que não pode andar em via de trânsito rápido de mais de 60 km por hora. Mas é obrigado a usar o capacete e obrigado a ter uma autorização para dirigir ciclomotor. Então, essa história aí de mexer no motor, na verdade, é uma adulteração da potência que está completamente errada. E o uso da motocicleta para ajudar o trabalhador rural não é ruim, muito pelo contrário, é bom. As motocicletas costumam, inclusive, ser mais baratas do que muitos automóveis, e tudo ajuda o homem do campo. Agora, claro, tem que seguir as normas de segurança e a fiscalização tem que ser suficiente. Porque tem mais potência e o freio continua o mesmo, a suspensão continua a mesma, não dá certo.